Olá, tudo bem? Acompanhe agora mais um Univerciência, um programa realizado através da parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente conhece a ciência que está sendo produzida no Nordeste. Veja agora algumas das pesquisas que vamos conhecer hoje. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte pesquisa produto 100% natural, que pode eliminar até 97% das impurezas tóxicas geradas pelos corantes usados na indústria têxtil. Chocolate de sapucaia, tão gostoso quanto tradicional, só que mais saudável. Conheça através de um estudo do Instituto Federal Baiano. Já ouviu falar do plasma ionosférico? Ele é um dos focos da parceria entre o Instituto Nacional de Pesquisa e a Universidade Estadual do Maranhão. A gente confere tudo isso a partir de agora no Univerciência. A indústria têxtil tem muita importância para a nossa economia, mas os resíduos da produção podem gerar sérios impactos ambientais. Por isso, cientistas se desdobram em descobrir soluções para frear estes efeitos negativos. E no Rio Grande do Norte, foi desenvolvido um processo que usa uma espécie de sabão natural, feito à base de gordura animal e vegetal, para extrair até 97% das impurezas tóxicas geradas pelos corantes usados na indústria têxtil. A novidade 100% natural vem do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A indústria têxtil tem uma relevante representação econômica no país e no Rio Grande do Norte a tradição na área. Mas se por um lado produtos têxtils movimentam a economia, por outro trazem a preocupação quanto ao impacto ambiental. Isso porque os resíduos da produção são caracterizados com alta carga poluidora, sobretudo em virtude da presença de corantes, que estão presentes nesses efluentes em grande concentração. A situação impede que esses resíduos produzidos pela indústria possam ser descartados no meio ambiente sem um tratamento prévio. Pensando nisso, um grupo de cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolveu uma forma de tratamento alternativa para esses resíduos, a partir de matéria-prima natural. E uma vez que esse corante está presente nos rios, é lançado como um efluente da indústria, ele acaba contaminando os corpos hídricos. Então precisa-se de um tratamento prévio e foi por aí que nossa pesquisa caminhou, buscar uma solução para o tratamento desse efluente da indústria têxtil. Surgiu a ideia de se fazer um novo método, que seria a floculação iônica. E o que seria isso? Essa floculação iônica, a gente desenvolveu um produto tensoativo, vamos lá, tipo um sabão, certo? Onde a gente utilizou uma matéria-prima regional e com essa matéria-prima a gente misturava com a água contaminada e um floculante, um agente, digamos, que promovesse a formação de pequenos flocos na água. E esses flocos, eles carreavam o corante. Então eles eliminavam o corante e depois você só tirava os flocos da água e a água ficava com uma pureza bem desejada. O tensoativo, ele foi utilizado para a remoção do corante, por meio de flocos, né? Flocos, digamos assim, da dimensão de um sabão em pó, né? Ou um pouquinho, talvez um pouquinho maior do que um sabão em pó. Ele removia, né? Ele remove esse corante da água e, por fim, dá um efluente que nós denominamos de efluente tratado, né? Com a concentração bem menor de corante. O processo usa uma espécie de sabão natural, feito à base de gordura animal e vegetal. E tem o poder de extrair até 97% das impurezas tóxicas geradas pelos corantes usados no processo de fabricação da indústria têxtil. E quando a gente fez os primeiros testes, nós conseguimos observar que o floco formado era capaz de remover o corante. Então, a partir daí, a gente percebendo que ele tem essa capacidade de remover, nós começamos a trabalhar assim, opa, ele funciona. Então, agora vamos fazer um estudo em cima dessa capacidade de remoção desse floco, de tirar o corante da água. Vamos ver quais fatores afetam. E aí, nós fomos estudando vários fatores, como concentração do tensuativo, concentração do corante, entre outras variáveis, outros parâmetros, né? E aí, a pesquisa foi se desenvolvendo. As principais vantagens, eu considero, primeiro, nós utilizamos matéria-prima regional. Aí, tem duas coisas boas. Você está valorizando a matéria-prima regional, ou seja, se alguém for produzir em grande quantidade, vai ter que comprar essa matéria-prima regional. E a segunda é que, a partir de uma matéria-prima regional, a gente desenvolveu um método que é eficaz para descontaminar um efluente têxto, do seu corante, que pode ser aplicado no Brasil e no mundo de uma forma muito simples. Em março de 2022, o produto foi patenteado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E o INPE, ele reconheceu a sua aplicação, tem aplicabilidade industrial. Porque, como foi concedida uma patente, qualquer empresa que queira usar o método tem que ter autorização da universidade e do grupo que desenvolveu. E veja daqui a pouco o sabor e a novidade de um chocolate diferente. É depois do intervalo. Música Você conhece a sapucaia? É uma frondosa árvore brasileira de muitas propriedades medicinais. Ela pode chegar a 30 metros de altura e é comum no Nordeste Brasileiro. Para além das propriedades medicinais, cientistas do Instituto Federal Baiano, na região de Uruçuca, no sul da Bahia, têm utilizado o fruto dessa planta para produzir um chocolate tão saboroso quanto os convencionais, porém, mais saudável. A ideia de adicionar a sapucaia ao chocolate surgiu a partir das diferentes espécies de plantas nativas que nós temos atualmente no Brasil, que poucas delas são exploradas. A gente vê de forma comum mais utilizada a castanha do caju. E aí a sapucaia tem teorias nutricionais muito interessantes. E aí com isso surgiu essa necessidade de estar viabilizando e empregando diferentes outras espécies na indústria alimentícia. A sapucaia é uma árvore de grande porte aqui da Mata Atlântica, do sistema agroflorestal cabruca, que dá um coco e que dentro desse coco ou cabaça existe amêndoas. E quando ela está madura, esse coco despenca, tá certo? Esse recipiente despenca e liberando o nosso tesouro, que são essa amêndoa de sapucaia, que tem um sabor exoticamente agradável e nutricionalmente ela se equipara ou até supera algumas dessas amêndoas comuns, como a castanha do Pará, castanha de caju e etc. Então a gente tenta, né, está tentando com essa pesquisa agregar essa amêndoa de sapucaia que é saborosa, que é extremamente nutritiva e um chocolate que é um produto que todo mundo no mundo consome. A gente espera que ao final dessa pesquisa a gente possa criar um sistema de extrativismo que possa explorar economicamente a sapucaia, não só utilizar em chocolate, mas que possa utilizar em diversos outros alimentos. Atualmente o chocolate vem sendo utilizado como superalimento e aí a indústria meio que gourmetiza a maior parte desses alimentos e esquece do potencial nutricional que esses alimentos podem ser empregados na dieta humana. Com isso, buscando na literatura e na academia pesquisas relacionadas a algum outro alimento que venha estar sendo adicionado ao chocolate, a gente viu que é bem escasso artigos, materiais e pesquisas em si para obtenção de chocolate com algum outro elemento. Daí a gente teve essa necessidade de buscar na Mata Atlântica, que é a região a qual vivemos e que está situada o Instituto Federal Baiano, alguma outra espécie que tenha potenciais nutricionais e que possam combinar ou ser adicionados ao chocolate sem perder a textura, a qualidade e os componentes já presentes no chocolate. Então a gente tem um projeto que integra duas matérias-primas da Mata Atlântica, do sistema cabruca, que é a sapucaia e o cacau, na elaboração de chocolate e um projeto de integração, eu gosto de falar dessa forma, de integração, de verticalização do ensino e da pesquisa. No momento que a gente tem um aluno da graduação da engenharia de alimentos, um aluno da especialização em cacau e chocolate, aqui do IFE Baiano, e um aluno de mestrado da UESB, que não é só integração e verticalização do ensino e da formação, mas também de parcerias, que é importante nessa construção da ciência. A gente tem a parte toda da amêndoa, quem faz a colheita e tudo da amêndoa, vai para a fermentação, vai para a secagem, torra, e ela vai para a quebra, onde vira Nibis. Nessa quebra, desse Nibis, ela vai entrar numa máquina, que aqui a gente tem a possibilidade de ter uma melangeia, onde a gente vai botar o Nibis, a manteiga, o açúcar, para poder assim obter o chocolate. Depois desse processo, obtém aquela barrazinha, quem não tem a melangeia, compra a barra e bota para derreter no micro-ondas. A gente aqui tem essas duas opções. Nós temos nesse projeto a parceria com a UESC, então é uma parceria muito forte com a UESB. E a gente tem também a parceria com os agricultores familiares, as associações que trabalham na Mata Atlântica, que trabalham na Cabruca, fazendo a extração dessas amêndoas, doando para o projeto. Existem poucas pesquisas e nenhuma patente no mundo relacionada à adição da sapucaia ao chocolate. Então seremos os pioneiros inovadores nesse quesito, já que a gente está utilizando o produto da Mata Atlântica, que é nativo da floresta amazônica, que está presente em diversas regiões do Brasil, e principalmente aqui na Bahia, sul do Espírito Santo, região, estado amazônico. E com isso a gente vai estar adicionando o... sendo inovador, a partir do quesito da adição da sapucaia ao chocolate. O edital que foi aprovado nesse projeto é um edital de inovação tecnológica. Então o principal produto é a patente. E essa patente já foi solicitada ao Núcleo de Inovação Tecnológica do IFBAiano Unite, que dá uma garantia, uma segurança para o inventor, uma segurança para o setor público que banca, não é? Porém, a gente precisa avançar. E o próximo passo, e por isso que eu fiz um apelo de buscar investidores, ou chocolateiros que queiram, a gente precisa agora é transferência. E para ter transferência, a gente precisa de investidores interessados na pesquisa e na inovação. As parcerias entre universidades públicas e os institutos de pesquisa são históricas e fundamentais ao desenvolvimento da ciência. A exemplo desta que vamos conhecer agora, entre o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e a Universidade Estadual do Maranhão. A cooperação científica possibilitou a criação de um observatório espacial. Entre os estudos desenvolvidos, os cientistas analisam a perturbação dos sinais de comunicação entre satélites. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. É um órgão federal. A nossa sede fica em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Em 1991, vieram para cá, a São Luís, alguns pesquisadores, sondaram o local para ver a possibilidade de instalar um observatório espacial. Na época, escolheram este sítio como o melhor local para construirmos o observatório espacial. Fizemos um convênio de cooperação científica com a UEMA e a UEMA nos cedeu esta área de 7 hectares para instalarmos toda a infraestrutura necessária para desenvolvermos pesquisa. O porquê de estarmos aqui? O porquê de escolhermos este local? Talvez seja a pergunta que todo mundo faz, primeiramente. É porque o fenômeno que tínhamos interesse na pesquisa, que era o fenômeno do plasma, estudar o plasma ionosférico, ele ocorre com maior frequência e maior intensidade próximo da linha de campo do Equador Magnético. E o Equador Magnético, o melhor local para estudar na época, era aqui. Então, esta é uma das razões principais. Então, nós instalamos, primeiramente, um radar ionosférico analógico, que era conhecido como ionossonda. Funcionamos por uns dois ou três anos com este radar e logo depois foi feito um upgrade neste sistema. Então, foram instalados mais dois radares ionosféricos, só que agora digital. E este radar funciona até hoje. Hoje, nós monitoramos em tempo real as interações das radiações cósmicas que vêm em direção à Terra. Então, quando tem uma mancha solar, uma explosão solar que vem em direção ao nosso campo, geralmente, essa energia eletromagnética interfere nesse plasma ionosférico. Um plasma é constituído de íons. E, ao interferir, ele muda a densidade eletrônica. E essa mudança de densidade eletrônica provoca uma interferência nos sinais de satélite. Os nossos satélites que nós estudamos são satélites GPS, satélites de posicionamento. Mas também a gente estuda satélites geostacionários. Todas essas interferências são gravadas e, posteriormente, processadas e enviadas para São José dos Campos, onde os pesquisadores começam a pesquisar o nível de interferência que houve naquele sinal. Então, hoje, nós temos convênio de cooperação científica ao redor de todo o mundo. No Brasil, nós temos com várias universidades. Convênio direto com a Força Aérea Americana, com a Universidade de Boston, com a Universidade de Kyushu, no Japão, como Lowell, que fica em Massachusetts. Então, são vários pesquisadores interessados em estudar esse fenômeno. Porque o Brasil tem uma extensão territorial vasta que permite que você monitore de leste a oeste com precisão esse fenômeno. Então, vários equipamentos instalados aqui nesse sítio permitem estudar esse fenômeno. Eu cheguei no INPE para fazer meu doutorado. Eu fiz o mestrado em Natal, trabalhando também com a área de xófísica espacial. e depois fui para o INPE, fazer meu doutorado. Também na área de xófísica espacial. A gente estuda a geração, desenvolvimento e evolução das estruturas de plasma. E aqui na UEMA, eu estou estudando os mecanismos que geram essas estruturas de plasma, tanto para períodos de atividade solar máxima, atividade solar mínima, e ao longo de toda a noite. A gente faz esse estudo das estruturas de plasma. Na UEMA, temos acordos internacionais. Um desses acordos internacionais é com a Força Aérea Americana. Então, a Força Aérea Americana com o interesse também de estudar o clima espacial e estudar as perturbações de plasma que chamamos de cintilação dinosférica. Então, eles trouxeram esse equipamento, esse radar. Houve instalação de equipamento e esse radar, o que ele faz? Ele rastreia satélites chamados Leo Satellite, que são satélites de baixa órbita. Eles estão mais ou menos a 600 quilômetros de altitude. Eles têm umas órbitas específicas. Então, ele observa o satélite, mais ou menos no horizonte, e ele faz o rastreamento. Ele acompanha o satélite ao longo do percurso dele. Aí, depois, espera o próximo satélite, também aponta para ele e acompanha. Então, nesse percurso, ele coleta dados de cintilação, ou seja, a perturbação do sinal que vem do satélite através da camada ionosférica, toda perturbada, e recebe aqui. Então, são esses dados que nós processamos. Temos os receptores. No receptor, a gente processa esses dados e observa a perturbação do sinal, quão perturbado esteve. E isso é importante para fazer simulações e para poder processar em diversos programas para entender o clima espacial da ionosfera. Então, esse é o objetivo máximo da nossa pesquisa. Tem muitos países, muitos grupos de pesquisa utilizando esses dados para pesquisa. Eles desenvolvem equipamentos. Por exemplo, esse equipamento que foi instalado pela Força Americana, eles desenvolvem. Só existem dois equipamentos desses no mundo, certo? Um está instalado em Christmas Island e o outro está instalado aqui em São Luís. É o momento de chamar a comunidade docente e decente da UEMA para se unirem ao esforço que nós fazemos. Nós estamos também publicando alguns artigos e queremos que mais gente se integre para podermos trabalhar mais, podermos publicar, podermos usar esses dados. Nós estamos localizados em uma região extremamente importante. estamos localizados muito próximo do quadro geográfico, muito próximo do quadro magnético. Então, é uma localização ideal para estudar a ionosfera. Então, esse é o intuito do Noite em Dia, tentar trazer a comunidade acadêmica para estudar. Fazemos esse esforço em conjunto e conseguir desmentar um pouco os mistérios, a física por trás da geração e evolução do plasma. E no próximo bloco a gente confere a história de um dos artistas mais importantes da Bahia. É depois do intervalo. Uma pesquisa do curso de Música da Universidade Estadual de Feira de Santana apresenta Xisto Bahia Vida e Obra. Através da coleta, catalogação e análise de informações em fontes digitais, É possível conhecer mais sobre o artista baiano, destaque no cenário cultural do século XIX. Xisto Bahia foi um compositor, cantor, mas principalmente ator baiano, que teve sucesso, fez sucesso nacionalmente e que floresceu, nasceu na segunda metade do século XIX. Ele nasce em Salvador em 1841 e fez sucesso enquanto ator e junto com isso cantando músicas que fizeram muito sucesso porque o teatro musical na segunda metade do século XIX era um dos principais meios de divulgação de música. Lembremos que não havia fonógrafo ou gramofone, radiola, como se dizia até um tempo atrás. A música era disseminada através de partituras e através de eventos sociais, mas sempre de uma forma limitada. E o teatro, por ser mais massivo, era a forma mais numerosa, que fazia mais facilmente chegar um número maior de pessoas à música. De um lado, você tinha o machixe, que é um ulundu, que era um gênero muito conhecido, e do outro, você tinha a polca, a quadrilha, a modinha, essa mistura de gêneros que, naquele momento, é o que as pessoas tocavam e ouviam e circulavam. Dentre esses, dois eram mais famosos, que eram o lundu e a modinha. Apesar dele ser um cara conhecido enquanto nome importante para a música popular brasileira, os dados biográficos dele conhecidos advêm basicamente de uma literatura escrita sem muito compromisso com pesquisa documental, ou seja, aquela literatura de época de cronistas de época ou de parentes que, logo depois da morte dele, escreveram dados biográficos dele, ou então vêm de uma outra natureza de fonte que são livros que aproveitaram essa primeira fonte e acrescentaram uma ou outra informação. Quer dizer, no final, existem muitas lacunas, muitas controvérsias sobre os dados biográficos de Xisto Bahia. Portanto, daí nasce o objetivo principal de nossa pesquisa. Através de uma pesquisa documental, notadamente através de uma hemeroteca digital, a gente, por conta das notícias de jornal e de todo o contexto, a gente consegue ampliar bastante esses dados biográficos do Xisto Bahia. E a parte que me toca no trabalho diz respeito à comédia musical Uma Véspera de Reis. eu fico responsável por toda a parte da edição crítica e do contexto histórico e artístico da peça que envolve Xisto Bahia. Eu desenvolvo a coleta e a catalogação das informações em acervos digitais, em bibliotecas públicas, a respeito da vida e a obra de Xisto Bahia para que assim a gente possa contextualizar em todos os trabalhos. O meu recorte no grupo de pesquisa é justamente o cancioneiro de Xisto Bahia. Então, eu vou estar ali trabalhando com as músicas que são atribuídas a Xisto e a partir disso eu monto um espetáculo artístico pedagógico que apresenta essas canções e que contextualiza todas elas junto com algumas narrativas que fomos construindo no decorrer dessa pesquisa. Essa pesquisa documental ela primeiro coletou e vem até hoje coletando informações, dados sobre o dia-a-dia do cidadão Xisto e do músico Xisto do ator Xisto então a gente através dos jornais sabe coisas como por exemplo os espetáculos os quais ele participou e aí junto com esses espetáculos tem as críticas das atuações dele. A gente começa a estudar Xisto e começa a estudar esse cancioneiro começa a estudar o que ele vem trazendo nesse cancioneiro as narrativas lá do século XIX mas pretendemos justamente trazer para a sociedade de uma forma mais artística e essa é a ideia do espetáculo tanto do dele quanto do meu apresentar Xisto Bahia apresentar esse cancioneiro apresentar também as partituras algo que a gente foi fazendo e editando as partituras mas também trazer de forma cantada tocada de forma mais artística e teatral também porque além das canções a gente tem essa coisa performática teatral no meio entre uma canção e outra então a gente traz esse espetáculo para o público para que eles conheçam Xisto Bahia seu cancioneiro e toda essa narrativa presente que está entrelaçada com as narrativas atuais também coleta de informações nesses arquivos digitais os dados biográficos de Xisto Bahia e construir um ensaio biográfico preliminar que lá na frente vai desembocar num livro que será a biografia de Xisto Bahia mas a proposta do projeto neste momento é um ensaio biográfico preliminar a partir desta pesquisa para além disso o projeto tem mais dois objetivos que é a pesquisa da parte musical de Xisto Bahia e como fim como produto final destas pesquisas fazer um sarau ou um show musical melhor dizendo tem uma música de Xisto que é a mais conhecida porque é a mais gravada e porque tem uma especificidade tem um detalhe com ela que é que a diferencia das outras é um lundu chamado Isto é Bom que é conhecido como a primeira música gravada no Brasil diz que na verdade não há prova documental de que Isto é Bom tenha sido a primeira primeirona música gravada no Brasil por que ela ganhou esse status porque ela fez parte de uma leva das 200 primeiras gravações com essa possibilidade da da hemeroteca digital nos fornecer esse número imenso de informações veio portanto a possibilidade certa de de mudar o paradigma dos dados biográficos dele então hoje a gente tem condição de apresentar uma biografia muito mais detalhada e muito mais rica de Xisto Bahia e o Univerciência de hoje fica por aqui no próximo programa traremos mais pesquisas para você conhecer e já sabe se você tem alguma dúvida ou sugestão envie para o nosso e-mail univerciencia arroba uesb.edu.br que a gente explica por aqui num outro programa tchau tchau e até lá Tchau 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 Tchau